O Rio Grande do Norte já tem 13 casos notificados de raiva só esse ano. Para prevenir e controlar a proliferação do vírus, vai ser realizado no próximo sábado, o dia D da vacinação contra a raiva. A meta é vacinar 60% dos cães e gatos. Os sintomas dos animais são diversos. Dificuldade de se alimentar, mudança repentina no comportamento, alta salivação, entre outros. A raiva é uma doença que não tem cura e nem tratamento. O vírus é transmitido para humanos através da saliva do animal. Verificou esses sintomas, qualquer sintoma de mudança de hábito, entrar em contato conosco, que a gente vai lá observar esse animal ou, se for o caso, capturar. No ser humano, os sintomas são parecidos. Vai ter a paralisia, também a irritabilidade. Então, assim, são sintomas bem característicos. Neste ano, já foram 13 casos de raiva confirmados pela Secretaria de Saúde em todo o estado. As ocorrências foram nos municípios de Natal, Extremóis, Nízia Floresta, São Paulo do Potengi, Caicó, Riachuelo, Serra Caiada, Tenente Laurentino Gomes e São Bento do Trairi. Esse ano, nós tivemos 13 casos de raiva em animais. Desses 13, 8 foram em morcegos. A subcoordenadora de vigilância ambiental da CESAP chama atenção também para os cuidados com os morcegos, que tem grande potencial para a transmissão do vírus. Dos 13 casos registrados, 7 foram nesses animais. Esses animais, quando adoecem, eles mudam o comportamento, os morcegos. Eles deixam de voar à noite, eles ficam durante o dia, eles não conseguem voar. Muitas vezes você encontra esses animais em local desprotegido, exposto ao sol. Isso não é um comportamento natural do morcego, né? Naturalmente o morcego voa no final da tarde, à noite, e realiza todas as suas atividades nesse horário. Então, ao se deparar com o morcego nessa situação, caído, sem conseguir voar, a pessoa deve colocar um balde, uma caixa, um pano em cima, né? Afastar os animais que tem aí em casa, cães e gatos, não deixar ninguém se aproximar desse animal e entrar em contato com a sua Secretaria Municipal de Saúde e caso tenha um centro de controle zoonoses, com o centro de controle zoonoses do município. O dia D da vacinação contra a raiva será no próximo sábado, mas a campanha vai até o dia 18. As pessoas que têm mais de cinco animais de estimação podem solicitar o agendamento pelo centro de zoonoses para receber a vacinação em casa. Quando você vacina seu animal, você está protegendo a saúde da sua família e a saúde do seu bichinho de estimação, que você gosta tanto. Obrigado. Obrigado.